De sorte, se você quer ganhar um bom dinheirinho hoje, ainda dá tempo de apostar na dupla cena de Páscoa, viu? Um sortudo ou sortuda deve levar pra casa hoje à noite cerca de 30 milhões de reais. Nesse sabadão eu tenho uma dica pra te dar. Sua carteira tá desse jeito aqui, ó. Só nota de 2 reais e documentos. A dica é o seguinte, hoje a Caixa vai sortear 30 milhões de reais na dupla cena de Páscoa. Um dinheirão. Você faz seis números e o sorteio, você participa em dois sorteios, né? O primeiro sorteio e o segundo sorteio. E esse prêmio, ele não acumula. Então ele vai sair. Ele sai hoje, sem dúvida. E esse valor, essa estimativa, ela pode ser maior. O prêmio pode ser maior do que 30 milhões, como das outras vezes aconteceu. Chegou a 35 milhões. O Claudinei é um entre tantos brasileiros que não desistem nunca. Eu aposto direto, né? Aí é um sonho pra realizar, né? A gente necessita disso no tempo de pandemia, né? E esse desemprego, essa economia nossa só caindo. Então a gente tem que sonhar pra ganhar, né? E fazer o que com 30 milhões de reais? Comprar uma rocinha, uma fazendinha boa e o resto doar. Fazer uma doação pras instituições de caridade, que ajuda muita gente aí com cesta básica, com mantimentos, alimentos. Para o apostador concorrer a essa bolada aqui, ó, de 30 milhões de reais, ele pode fazer a sua aposta até às 7 horas da noite. Seja em uma casa lotérica ou então pela internet. A fase não tá boa pra ninguém por conta da pandemia. Mas pra quem acredita, vale a fézinha. O jogador, ele não deixa de fazer a fézinha. Ele tem a fé que vai dar certo, que vai conseguir. Então ele não deixa, ele faz. Nem que seja um joguinho, ele faz. Quem é que não quer uma bolada dessa, né? Eu acho que o Pedro aproveitou ali as cédulas de 2 reais dele pra fazer uma fézinha. Depois eu vou descobrir isso aqui. Se ele ganhar, meu amigo, ó, não esquece da gente aqui, hein?